Estamos de volta para falar que a Universidade Federal de Santa Catarina vai ter uma recomposição orçamentária. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação liberou para a UFSC mais de 26 milhões de reais para a recomposição orçamentária. O valor é parte dos quase 2 bilhões e meio de reais previstos para serem distribuídos a universidades e institutos federais. A formalização veio em um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana. Uma ampliação no orçamento de 2 bilhões e 400 milhões, no orçamento de 2023. Como divulgamos já em outros momentos, o orçamento de 2023 das universidades era menor do que o orçamento de 2022. Então esse anúncio era realmente absolutamente necessário em função da situação que nós estávamos. A universidade vai destinar 16 milhões e meio de reais para a manutenção, 7 milhões para investimentos e o restante para o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que busca a permanência de estudantes de baixa renda nas universidades.